Oi, galera! Boa tarde! Sejam bem-vindos novamente à nossa aula online, né? E aí, conseguiram descansar um pouquinho nesses 15 dias? Colocaram as atividades em ordem? Olha lá, hein? Vamos lá para mais uma aula hoje? Então, língua portuguesa, que é o laranja claro, página 9. Essa aqui, ó. Tá? Então, vamos lá? Olha lá! Ana identificou um produto cujo nome tem a mesma letra inicial do nome dela. Contorne a imagem desse produto. Olha lá! Ana, ó, Ana. Começa com a letra A, né? Desses produtos, qual é que começa com a letrinha A? Nós temos banho bom, geleia, a lana e leveza. Então, nós vamos circular a lana, ó, que começa com a letra A, tá bom? Depois, o Lises gosta muito de comer geleia com biscoito salgado. Descubra qual é o sabor de geleia preferido dele e depois pinte a fruta correspondente. Dica! A fruta que dá sabor a essa geleia começa com a mesma letra do nome de Ulisses. Ó, Ulisses, a tia colocou aqui, ó. Então, a gente tem abacaxi, aqui é um pêssego, morango e uva, que começa com a letrinha U. Então, eu vou pintar a uva, tá bom? Escreva seguir o nome da fruta que você pintou. Olha, a tia escreveu das duas maneiras. Vocês também irão escrever das duas maneiras, tá? Prefiro de letra cursiva, tá bom, pessoal? Observe a embalagem abaixo e escreva nos locais indicados, no quadro, a letra inicial da marca desse produto. Nas quatro formas pedidas. Então, olha aqui. Sabão. Opa! Então, a gente vai escrever. Tem um quadro de vocês aí. É letra maiúscula e minúscula de forma e maiúscula e minúscula cursiva. Então, a gente vai fazer a maiúscula e a minúscula de forma e a cursiva maiúscula e minúscula. Depois, na página 10, Eduardo disse que sua mãe usa um dos produtos para fazer o molho de macarronada que ele adora. Observe os produtos da página 6 e complete a seguir o nome desse tipo de produto. Dica! Ele começa com a mesma letra inicial do nome de Eduardo. Então, a gente tem lá, ó. E vocês vão escrever aí na linha de letra cursiva. É... Tem o pontilhado. Então, extrato de tomate. E você vai circular todas as letrinhas E, ó. O E de Eduardo. Tá bom? Aqui, aqui tá a minúscula, tá? Contorne todas as letrinhas E que você encontrar no nome do produto. Então, tá aqui, ó. A tia já circulou, tá bom? E se mostrou para a turma o pacote de pipoca, alimento que ela gosta de comer assistindo a televisão. Contorne na embalagem o nome da marca do produto. Depois, escreva as quatro formas da letra inicial dessa marca. Então, ó. E de Isis, né? Então, você vai circular no pacote o nome ideal, que é o nome da pipoca. E nos quadradinhos nós vamos colocar todas as fórmulas. Todas as formas. Desculpa, pessoal. É o I maiúsculo e minúsculo de letra cursiva. E maiúsculo e minúsculo de letra de forma, de letra bastão. Tá bom? Depois. A professora Kátia relembrou com as crianças que algumas palavras apresentam duas ou mais vogais juntas. Formando os encontros vocálicos. Leia as informações das embalagens a seguir e contorne os encontros de vogais. Então, olha lá. A apostila, gente, não tem isso aqui escrito. Eu só coloquei para ficar maior. Para vocês poderem circular direitinho, tá bom? Então, geleia, que são o encontro de vogais. O I e o A, de colônia. E o I e o E, de higiênico. Vocês vão circular aqui na embalagem, ó. Tá bom? Na página 11. Finalmente, a turma da professora Kátia relembrou os tipos de acento que as palavras podem apresentar e também o tio. Destaque do material de apoio, as embalagens cujos nomes apresentam acentos e tio e cores a seguir. Pessoal, olha lá. É a mesma página que vocês recortaram o outro. É a número 1, tá bom? Então, vocês vão recortar a colônia e o sabão em pó. Opa! E irão colar aqui, tá? Ó. Sabão, ó. A gente tem o tio aqui. Tem o acento agudo aqui. Tá bom? Ó. O acento circunflexo aqui, no bebê. Tudo bem? Jogo rápido. Escrevam o nome dos alimentos a seguir. Então, a tia colocou. Eu quero que vocês escrevam de letra cursiva, tá? Então, nós temos jaca, na primeira imagem. Ovos. Açúcar. Vagem. Goiaba, espinafre, macarrão e uva. Eu quero que vocês tentem de letra cursiva. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.